Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Subnautica, galera, bora jogar, bora continuar aqui galera, nossa série de Subnautica que está chegando ao fim, a gente tem algumas coisas para fazer, olha que legal esse aqui, esse aqui ficou muito louco amigo, eu não minerei do último episódio para cá, certo? A gente vai pegar aqui alguns itens, tem que pegar outras imagens ali para fazer as coisas, na verdade eu não minerei nada cara, eu estou continuando o episódio quase, caraca eu já estou com tudo aquilo de fome, meu amor de Deus, desse jeito não dá não cara, acabei de dar o comando kill para eu morrer e voltar com a energia cheia, olha que legal essa fruta, essa planta, essa planta dá para plantar aqui, será? Aqui tem espaço? Essa planta não, essa planta é da água né cara? Olha, eles corrigiram aquele bug lá galera, caraca está alto para caramba o som, vai, 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 corta, 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 ae, esse daqui a gente não quer, isso, boa, agora a gente vem aqui e dispensa, mano, dispensa esse B.O. Aí, ó, agora sim hein, dá uma blup, 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 vamos lá galera, a gente vai lá na base alienígena hoje galera, vamos ver o que a gente descobre lá, vamos pegar nossa armadura, nosso Cyclops e vamos lá para a base lá, é, vamos passar de novo para aquele lugar lá onde os caras detonam a gente. Galera, eu troquei o nome da armadura, eu coloquei mentz, que é louva-a-deus em inglês. É, por que, por que, parece bastante com louva-a-deus essa armadura, não sei vocês, mas eu acho bem parecido com louva-a-deus, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, kits primeiros socorros, tá, esse aqui, esse aqui. Calma aí, que eu preciso do meu negócio. Agora que eu lembrei, a gente pegou a receita para fazer água. O que que precisa para a gente fazer água? Olha os bichos. Nossa, até esse aqui a gente descobriu, não, é, ele é a versão croquete dele. Cadê, velho, a base que a gente descobriu o negócio de limpar a água, cadê? Aqui, ó. Titânio, vamos fazer, vamos fazer, titânio eu acho que tem. Vamos escolher um lugar aqui para fazer, porque esse aqui é muito importante. A gente pode conseguir várias águas, é, limpas, para levar nas nossas viagens. Aqui, ó. Não dá para fazer assim? Não dá para fazer em diagonal? Ah, cara. Vou fazer só três, então. Não tem problema, não. Essa máquina aqui é bem barata, velho. Porque essa máquina aqui, ela filtra água, galera. Ela filtra água. Oxê. Deve ser. Fazer quatro. Ah, não. Não vou fazer, não. Tá bom, duas. Duas tá bom. Ela filtra água, ó lá, e produz sal. Certo? Ela filtra água e produz sal. Então é muito importante que a gente consiga umas garrafinhas de água aqui, fazer um estoque de água e a gente não morre mais nunca ali. Tem plantação e o aquário. Aqui tem a água. Aqui atrás tem o reator. Inclusive, deixa eu ver se o reator está funcionando. E aí, ó. Está precisando de uma canjica aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o outro reator. Esse aqui, ó. Nuclear. A gente vai fazer esse reator aqui, naquele outro corredor ali. E fazer a rod depois. Lá, ó. Tá? Então aqui vai ter um reator, aqui outro. Ali a comida, a plantação. Vou melhorar aquela plantação. A ideia é fazer os três andares de plantação. Os três andares de purificação de água. Os três andares com reator. A ideia é essa, tá? Vai ficar a bola não mesmo. Não quero saber de conversa não. Beleza. A última vez eu parei aqui, galera. Vamos lá. Tomando coragem, né? Só trouxe mais um. Só tem mais um desse, cara. Caraca. Eita, ferro. Que isso? Tá fechado? Lá fora. Não, tá aberto. Tá aberto. Lá fora, galera. Nossa, mas fica escuro, velho. Tinha isso aqui. Tinha a caverna também, né? Tinha uma caverna. E aí vocês falaram que tinha uma entrada na caverna. Que a gente não conseguiu ir. Tinha uma entrada lá fora, na caverna. E tinha uma outra parte de água. Tinha uma outra parte de água. Que eu não me lembro onde que era. Uma parte de água que eu não consegui, porque eu não tinha oxigênio. Acho que eu só vou ver um negócio. Porque vocês falaram pra mim que dá pra craftar. Vamos ver. Se der vai craftar, eu vou voltar lá na base e craftar mais uma placa dessa roxa. Aqui. Dois diamantes. Nossa, eu tenho bastante coisa disso aí. Qualquer coisa eu volto lá na base. E crafto de novo, galera. Tá. Ali tem um corredor. Outro il. Aqui parece um elevador. Tem lá pra cima ali. O que é isso? O que é isso? Parece pedestais, velho. Opa. Ali, estrutura. Ah, olha. Essa estrutura. As teorias dessa estrutura. Aplicação industrial. Uma rede de transporte adiançado. Ou cerimônias religiosas. Mas não sabe. Não tem certeza do que é. O que seria essas estruturas, né? É, parece um portal. É um portal isso aqui, ó. Nossa. Isso aqui é muito um portal. Olha que... Nossa. Vou tirar uma foto disso aqui. Nossa, velho. Calma aí. Eu vou tirar uma foto disso aqui. E vou fazer o nosso portal lá no Harvest Craft. Vai ser esse aqui. Vai ser esse aqui. Vou fazer lá no Harvest Craft, galera. Na série de Minecraft. Minecraft você pode fazer tudo. Eu vou fazer esse portal aqui no Harvest Craft. Aí volta, mano. Oi, que louco. Nossa. Olha, eu tô olhando pra ele e imaginando já como é que vai ser. Já é. Nessa semana que vem a gente vai fazer o portal do Nether. Isso aqui era pra mexer? Isso, tá parecendo uma porta. Que esquisito, velho. Sabe a sensação... Se vocês já tiveram a sensação de que você tá sendo observado? Até eu olhei pra trás agora, galera. Tô com a sensação de que eu tô sendo observado, mano. Claro. Tô sendo observado por vocês. Mas tirando a sensação de vocês. Vocês é do bem. Vocês eu não me sinto mal sendo observado por vocês. Uma coisa que tá errada aqui, meu. Esse aqui vem pro 3. A gente não precisa construir nada aqui. Apesar que... Calma aí. Deixa eu ver se dá pra construir. Vem aqui. A gente consegue construir? Deixa eu ver. Consegue construir? Ah, consegue. Construir na base. Olha. A gente consegue construir, mano. Nossa, cara. Calma aí. Ah, diz que dá. Se a gente conseguir construir esse aqui, a gente pode montar a base onde a gente quiser. Ah. Não dá. No chão, ok. Deixa eu ver se consigo botar aqui. Não, não dá. É. Não dá pra construir tudo, não. Talvez dê pra construir dentro daquela base nossa. Daquela bolona. A gente faz a bolona. Acho que eu vou fazer uma base aqui perto, galera. Fazer uma base aqui perto. Vou trazer as coisas. E a gente faz uma base aqui perto. Ahn? Acho que foi um negócio de íon, né? Que a gente pegou. Que tava se mexendo. Não sei se... Vem, não. Vem, não. Que se não atira ali um bolão. Olha o outro caminho. Caminho. Ah, não. Aqui foi de onde a gente veio, né? A gente veio dali. Subir. O que que é esses caras de subináutica? Eu tinha na cabeça de fazer isso aqui, né, cara? Inventar esse treco aqui, ó. Só pra explodir a cabeça mesmo. Um negócio desse nesse planeta, velho. Ah, não. Vou ter que fazer mais. Vou ter que fazer outro lá, galera. Vou ter que voltar lá na base e fazer outro. O que que é aqui, será? Ali é o portal pra abrir aqui. Ah, é. É o portal pra abrir aqui. Galera, vou voltar lá na base lá. Vou voltar lá na base lá. Vou tentar fazer um. Mas eu acho que tem um negócio desse aqui no Cyclops. Eu acho que tem um negócio desse aqui de construção. Certo? Só que a gente vai tentar chegar lá, ó. Vamos tentar encostar esse aqui mais perto, galera. Vamos ligar. Isso. E vamos descer. Vai. Vamos tentar chegar lá na frente. Lá naquela porta lá. Vamos tentar parar lá naquela porta. Que a gente viu. E entrar por baixo. Vamos, filho. Vamos. Vamos dar a volta aqui. Lá, o canhão tá ali, ó. O ruim é que aqui deve ter aquele bicho do teleporte, né, velho. Esse carro ruim. Ó. Dali dá pra ver isso aqui. Então a gente tá no caminho certo. Cadê? Parar o negócio bem aqui. Deve ser bem aqui na frente. Aqui, ó. Vai. Deixa eu ver essa câmera aqui. Ó. Esse cara aí, velho. Não gosta desse cara. Quem gosta, né, galera? Ali. Tá ali, ó. Tá ali embaixo. Será que ele ataca o Simoth? Vamos cair. Vamos baixar. Vamos baixar. Aí. Mano. Ok. Tá ali. Vamos lá, galera. Nossa senhora. Deixa eu dar um cego aqui. Meu Deus. Qualquer coisa, se der ruim, a gente pode voltar. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui. Aí. Pronto. Nossa, o negócio tá ali, ó. Melhor, né? A gente fez uma chave. Calma aí. Essa chave. Essa chave aqui é pra parte alta, né? É aqui que tem, né? Uma escadaria. Isso. Aqui mesmo. Eu vi lá na wiki que tem uma chave azul. Que eu ainda não descobri. Certo? Essa laranja aqui a gente pode craftar. Já. Todas elas a receita é igual. Diamante e esse bloco verde. A gente tem... Cadê? A gente tinha dois. Acho que eu guardei lá no cima. No cima tem aqueles armários. É, guardei. Cadê? Vamos lá. E aí a gente tem que fazer essa chave azul. Essa chave azul eu não faço ideia de onde quer que tá, cara. A gente vai ter que procurar ela, velho. Ah não, aqui era um porpo pra pegar, velho. Olha que beleza. Era um porpo pra pegar, cara. Que beleza. Sabia não. Pensei que era pra pôr, mas é... Eu sou burro, porque pra pôr é apagado. Calma aí. Esse ali era pra pegar? Então cadê a porta daqui? Hum, tá aqui, ó. Até bom. O que que ela falou? Falou alguma coisa que eu não prestei atenção. Agora aqui é novo, hein? Aqui é novo. Olhando pra tudo. Vixe. Aqui é novo, galera. O que que é isso, velho? Esses jogos que não tem ninguém, cara. Eles dão muito medo. Opa! Eu conheço a máquina. Zebo Facility. Oi! Nossa Senhora! O panel de controle está transmitindo uma mensagem. A tradução diz. Atenção. Os indivíduos infectados podem não desablar a arma. Esse planeta está sob quarentena. Vixe. O planetão está sob quarentena, velho. Caraca, cara. Eu tenho que... Vixe. Tem outra base dessa? Certo, galera. Ó, aqui tá falando. Avaliaram a presença de uma segunda Facility no planeta. A evidência sugere que ela está localizada 800 metros abaixo do nível do mar. Aproximadamente a 1 km do Southwist dessa instalação. Tá. Southwist. Southwist. É bem aqui. Se tivesse mapa, né? Galera, o pessoal está fritando alguma coisa ali. Vamos se auto-scanear. Eu estou infectado. Como é que eu me curo? Será? Eu tenho que achar a cura para essa infecção. Mas a cura que eu... What the fuck? Credo, velho. Credo. Mas a cura para essa infecção... Que eu saiba botar com aquele bichão que fica aqui. Vindo ali, né? Não. Vindo aqui. Tá vindo aqui. E se virei aqui. Não tem mais nada aqui. Ah. Não tem mais nada aqui, galera. Não tem mais nada aqui. Eles estão falando que basicamente tem outra base. Tem outra base a sul do oeste daqui. Só que eu tenho certeza que não dá para ir nessa base. Tem que ter um jeito de ativar aquele teleporte. Eu acho que é nele que está o segredo. Nesse teleporte aí, ó. Certeza que o segredo está nele, cara. O que é isso? Tá vindo um raio de luz aqui do nada, velho. Não tem nada nos cantos. Não tem nada de nada, mano. Eu tenho que achar essa outra base. Onde será que está essa outra base? Eu tenho que ver porque é o seguinte, cara. Eu vou ter que ler esse database todinho, velho. Não acredito nisso. Não acredito, amigo. Porque eu não sei onde está esse outro database. Para a gente poder... Eu não sei onde está essa outra base. Para a gente poder ir lá, velho. 800... Não, só essas dicas que ela deu não vai achar, será? 800, sudoeste. Sudoeste é ali. Ai, 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 ai. Não dá para ir lá, não, galera. Meu pai eterno. Não é isso? Não dá para chegar nada. Não tem condição de ir ali, não, velho. Não tem condição. Galera, o que acontece é o seguinte. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá? Eu vou salvar aqui. Vou deixar esse vídeo por aqui. E vou pesquisar como é que a gente faz para achar essa outra base. Beleza? Se vocês souberem, podem deixar o comentário aí na... Pode deixar o... Pode comentar aí e deixar a dica onde que é. Eu não sei onde é que é. Se a gente for para lá, a gente tem fortes chances de morrer, velho. Porque... Até onde eu sei, não tem mapa para lá. Então eu vou ter que ver o que é na Wiki, porque eu não sei. Ali para frente, o que eu saiba, não tem mapa. Eu não vou riscar, não. Certo, galera? Esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vídeozinho curto. Lembrando que a gente está indo devagar. Porque eu estou evitando spoilers. Mas, pelo visto, eu vou ter que dar uma olhada na Wiki. Não tem jeito. Certo? Se tiver alguma dica, deixa aí no comentário. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bora clicar no gostei e se inscrever no canal, galera. É muito importante que vocês façam isso. Um grande abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí